Namaskar, faremos uma apresentação desta aula complementar da disciplina de didática, cujo tema abordará os gunas, a natureza qualitativa da matéria, aplicada ao desenvolvimento das competências do instrutor no desenvolvimento psicológico. E esta abordagem terá, então, a finalidade de usá-la ou de aplicá-la na elaboração de anamnese dos alunos. Temos aqui, então, essas considerações todas, elas são apresentadas ou estão presentes no Bhagavad Gita. A primeira coisa que nós temos de importante aqui é no capítulo 18 do Bhagavad Gita, onde temos as definições sobre esse desenvolvimento dentro da visão ou dentro da estrutura de compreensão dos gunas. E o capítulo 18 do Bhagavad Gita, ele começa justamente fazendo uma explicação, uma exposição sobre dois conceitos que são importantes de se entender, pois eles irão nos dar uma definição clara sobre a ação, já que o desenvolvimento psicológico que nós entendemos dentro do Yoga, ele envolve o desenvolvimento psicológico, desenvolvimento do caráter, das virtudes. E logo, aqui, então, nós temos esses dois conceitos, Tiaga ou Vairagya, e também o conceito de Sanyas. Tiaga e Vairagya se referem, então, a renúncia aos frutos da ação, enquanto que Sanyas se refere à renúncia às ações que surgem do desejo material. Quando nós pensamos em Tiaga ou Vairagya, nós estamos pensando numa atuação na vida, não se afastar, não se desapegar das ações, mas se desapegar ou aplicar a renúncia justamente dos frutos, dos resultados que aquela ação trará. Enquanto que, na visão do conceito de Sanyas, nós temos a renúncia às ações que surgem dos desejos materiais. Logo, há, então, muitas vezes, a própria, o próprio afastamento das ações, quando elas surgem dos desejos materiais. O conceito de Vairagya, ele é mais amplo, ele inclui a ação do Sanyas. Ou seja, o conceito de Vairagya e Tiaga, que é o conceito de renúncia, ele precede a ação que é Sanyas. Se nós temos já na consciência essa essa definição, essa compreensão de que os resultados que virão das minhas ações devem ser renunciados, eu então terei condições de atuar como um renunciante ou de forma renunciada, sem necessariamente me afastar da vida prática, sem abandonar os meus compromissos e os meus deveres. Três conceitos ou três características que não devem ser renunciadas jamais. Então, sacrifício, caridade e penitência, elas não devem ser renunciadas nem mesmo por aquele que abandonou todo o seu envolvimento com a natureza material, aquele que abandonou e se tornou um aceta. Ou seja, mesmo um aceta, um yogi que resolve ir para os Himalaias, viver completamente recluso da vida mundana, da vida material, ele ainda assim terá que executar sacrifício, caridade e penitência. E dessa forma, já nos versos 6 e 7 do mesmo capítulo, nós temos então a definição de ação. a ação feita sem apego ou expectativas. E o segundo, não renunciar aos deveres prescritos. Então, são os dois conceitos, diríamos, prioritários da ação de um yogi. A ação feita sem apego, apego especificamente pelos resultados que virão das ações que realizamos, ou até mesmo expectativas. não criar a ansiedade, a expectativa pelo que ainda virá. E também, renunciar aos deveres prescritos é um erro. Então, não renunciar aos deveres, cumprir com os seus deveres, com as suas responsabilidades, com os seus compromissos. Apenas dando esta ênfase no aspecto, então, do desapego pelos resultados e de não antecipar quais serão esses resultados. Esses três conceitos, diríamos, que envolvem a ação. Os fatores, os motivadores e os constituintes. Entender fatores, motivadores e constituintes da ação é o modelo de desenvolvimento intelectivo que a alma precisa, que a consciência precisa desenvolver para se agir. Então, aqui nós temos a estrutura cognitiva, a estrutura psíquica, a estrutura intelectiva da ação. Os fatores da ação são o lugar onde ocorre a ação, o executor da ação, os sentidos que envolvem a nossa ação, o esforço dedicado para a ação e o princípio da ação, que é a superalmade. E assim, conseguirmos ajudá-los a desenvolverem as qualidades de um Brahmana, que são as qualidades de um Yoga. Então, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Até a próxima aula. Namaskar.